Durante o Cruzeiro de Genta Nossa, nós não só temos música, animação, que foi a primeira parte preenchida pelo do São Luso e depois o Mário Mairinho, mas também tivemos a oportunidade de oferecer algumas prendas, cortesia de gente da nossa. Foi uma tarde, uma noite, foi o nosso Cruzeiro de Noite, onde as pessoas vestiram-se de preto e branco, algumas só de branco, outras só de preto e outras vieram como quiseram, não é mandatório. E nós tivemos, foi um bom tempo a bordo do Enterprise 2000, como vão ver. A festa no Cruzeiro do Dia de Portugal de Genta Nossa continuou no Lago Ontário, com muitos amigos. Muita gente alegre nos dois andares do Enterprise 2000. Música Depois do jantar, o Dual Som Luso, com Nelson e Carlos, abrirão o baile com música. Descubuladas e rock and roll. Música 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 Dançava-se dentro na pista e fora na perua do barco. Música Música As águas do lago Ontário nunca estiveram tão calmas como esta noite durante o cruzeiro de gente da nossa. Música Música Cantando as suas canções populares. Música Nesta noite até houve uma terrada. Entre Vera Zorco e Mário Marinho. Música 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 Eu não te quero ofender, eu não te quero ofender, não é essa a minha intenção. Música Não é essa a minha intenção, é que eu vou dizer, que ande triste essa reclusão. Música Durante o intervalo houve um momento de sorteios para entregar alguns prémios. Música 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 O próximo cruzeiro de gente de nossa em Setembro. Música Eu com muitos amigos que gostam imenso também de estar connosco nos nossos eventos. O próximo evento de gente de nossa vai ser o nosso piquenique e tourada à corda no fim de semana de 2 e 3 de agosto. Espero que também vai até o Madeira Parque para fazer o seu piquenique e para também ir a uma tourada de corda, mas dentro de uma praça, mas dentro de uma praça durante o nosso piquenique e touradas à corda. Agora, um de mais bons conselhos e depois a parte final do programa de hoje. Música